Nas mensagens de hoje, eu queria começar falando sobre o Plano São Paulo. A responsabilidade que temos com o Plano São Paulo, que quero deixar muito claro a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando, nós não suspendemos a quarentena em São Paulo. Nós estamos numa nova quarentena que vai até o dia 15 de junho. O que o governo de São Paulo está fazendo é fornecer critérios, dados e procedimentos com base na ciência e na medicina, para que cada município e região do Estado de São Paulo acompanhe a evolução da epidemia e possa gradualmente aplicar a retomada consciente, rigorosamente dentro da orientação do Plano São Paulo. E a partir daí, poderão adotar medidas de uma abertura cuidadosa, consciente e responsável para alguns serviços e comércio. Mas, para isso, deverão seguir, repito rigorosamente, a orientação do Plano São Paulo e das cinco etapas, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, que constam do Plano São Paulo. O governo do Estado de São Paulo volta a repetir que não cerceará nenhum direito à manifestação, seja de quem for, seja para qual lado estiver fazendo o seu protesto, a sua manifestação. O governo do Estado de São Paulo garantiu e garantirá direito de manifestação a quem quer que seja. Todos têm direito a se manifestar, mas ninguém tem direito a agredir. Por isso, estamos em acordo com a Prefeitura do município de São Paulo, para que, a partir de agora, não tenhamos mais duas manifestações no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo dia. Graças à intervenção da Polícia Militar, ontem, na Avenida Paulista, evitamos uma situação de confronto que poderia trazer resultados gravíssimos de pessoas feridas, de parte a parte. Por isso, a decisão de orientar os grupos pró-governo Bolsonaro, os grupos pró-democracia, para que utilizem dias distintos, para as suas manifestações e façam com liberdade plena e, obviamente, com o acompanhamento e a proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A orientação é para que possam fazê-lo aos finais de semana, repito, em dias distintos e jamais no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local. O local poderá ser o mesmo, porém, em dias diferentes. E poderemos alternar também, como forma de garantir, o direito igual às duas diferentes faces que temos nessas manifestações, pró-Bolsonaro e contra-Bolsonaro. A posição da Polícia Militar não é nem a favor de um lado, nem de outro. Mas quero registrar aqui que estamos assistindo um momento muito difícil da vida do país. Manifestações ocorreram em várias capitais brasileiras, não foi apenas em São Paulo. Tudo que nós não precisamos nesse momento é de confronto. O confronto não fortalece a democracia, ao contrário, enfraquece e justifica, lamentavelmente, o discurso autoritário daqueles que pretendem retomar a ditadura no Brasil e desejariam justificar por confrontos públicos em ruas, praças e avenidas a necessidade de intervenção militar. A resposta de São Paulo é não. Aqui, não. Por isso mesmo, vamos instruir para que manifestações possam ocorrer em dias distintos. E não há nenhuma razão para que qualquer movimento autoritário venha justificar conflitos de rua ou manifestações de parte a parte para apoiar um projeto autoritário no país. Nós já vivemos a pior crise de saúde do século. A mais grave crise social. A mais grave crise econômica. E agora, a maior agressão à democracia, desde a ditadura, em 1964. Chega. O Brasil não pode suportar circunstâncias como essa no momento em que temos que todos estarmos unidos para combater o vírus. Qual é o sentido de um presidente da República desfilar a cavalo em meio a 30 mil mortos pelo coronavírus? Qual é o sentido? Qual é a razão? O que ampara um ato desta natureza em meio a uma pandemia? Mais de 500 mil brasileiros aduentados. Milhares que já perderam suas vidas. O presidente passeia a cavalo enquanto a pandemia galopa. Bolsonaro passeia a cavalo e a crise econômica segue sem rédeas. Volto aqui, como governador de São Paulo, a fazer um apelo ao presidente da República para que ele assuma o seu verdadeiro e real papel de presidente da República do Brasil. O presidente Bolsonaro não é presidente apenas de bolsonaristas e daqueles que o defendem, protegem e apoiam. Ele deve ser o presidente de todos os brasileiros. Se tiver gestos de paz, presidente, o povo saberá compreender e respeitará. Enquanto o senhor tiver gestos divisionistas utilizando redes sociais ou outros mecanismos para hostilizar os brasileiros que não lhe apoiam, a dificuldade de vencer a pandemia e salvar vidas será ainda maior. Volto a repetir, como governador de São Paulo, presidente Bolsonaro, a hora não é de divisão, a hora é de união, união pela paz, pelo entendimento e pela vida de milhões de brasileiros. O Fundo Social do Estado de São Paulo lança hoje a campanha Inverno Solidário 2020. A campanha começa amanhã e vai até o dia 22 de setembro. O objetivo é arrecadar cobertores novos para ajudar as pessoas, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social, as pessoas em situação de rua, em todo o Estado de São Paulo, durante o período do inverno. Em razão da pandemia, serão arrecadados este ano apenas cobertores novos, evitando assim o risco da transmissão da manipulação de peças usadas. Criamos vários pontos de doação em todo o Estado de São Paulo para que pessoas, empresas e organizações possam fazer suas doações. E hoje, já no nosso Comitê Empresarial Solidário, chegamos a, apenas hoje, 51 milhões em novas doações, em recursos, produtos e serviços, inclusive 60 mil novos cobertores doados no primeiro dia, antes mesmo do início da nossa campanha. O Comitê Empresarial Solidário já somou em doações para combater o coronavírus e evitar prejuízos ainda maiores aos desempregados, desfavorecidos e aos que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, 717 milhões de reais em doações. Certamente é um patamar que fica na história de São Paulo, como exemplo de solidariedade de empresas, organizações e pessoas que, em nosso Estado, têm bom coração, são solidários e são generosos com quem mais precisa. Apenas hoje pela manhã, nove empresas totalizaram 51 milhões de reais em doações. No total, este Comitê Empresarial Solidário tem a participação de 362 empresas, todas elas do setor privado, empresas nacionais e multinacionais. Os 717 milhões de reais já arrecadados estão sendo utilizados em ações do governo para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, permitindo o atendimento às camadas mais pobres da população, através da doação de cestas do Alimento Solidário às cestas de produtos de higiene e limpeza, respiradores, testes, equipamentos de proteção individual e merenda em casa. Quero, como governador de São Paulo, agradecer em nome de todos, todos os doadores, por este exemplo de solidariedade que fica na história do país. O Comitê continua ativo e manterá suas reuniões e suas doações enquanto tivermos o enfrentamento da pandemia. O governo implantará, a partir de amanhã, 50 novos alojamentos para pessoas em situação de rua. A Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo a Célia Parnes, secretária, aqui presente como titular, a coordenação disso com prefeituras municipais no Estado de São Paulo. O Governo do Estado vai repassar meio milhão de reais e doar mil camas e colchões para a implantação desses alojamentos provisórios em 50 municípios do Estado de São Paulo. Foram escolhidas cidades com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de pessoas em situação de rua e de acordo com os dados dos municípios e da Fundação Serrade. Iniciando, então, os três anúncios dessa frente de proteção social, começando com a campanha, que o Fundo Social, presidido aqui pela nossa primeira-dama, Biadora, aqui presente, lança hoje a campanha do Inverno Solidário. Uma campanha que os senhores podem ver aqui ao lado, já a caixa. São 40 mil caixas como essas, distribuídas pelos 645 municípios. A campanha inicia-se amanhã e vai até o dia 22 de setembro, sendo a marca do final do inverno. O objetivo é justamente a arrecadação de cobertores novos para ajudar pessoas em situação de maior vulnerabilidade social a enfrentar o período de frio. Em razão da epidemia do coronavírus, serão arrecadados apenas cobertores novos, evitando, assim, o risco de transmissão na manipulação de peças usadas. Para saber aonde ficam os pontos de coleta mais próximos, o Fundo Social disponibiliza um site exclusivo para esta campanha, que é o www.invernosolidario.sp.gov.br. As doações serão integralmente destinadas a organizações da sociedade civil, hospitais e centros de acolhida para pessoas em situação de rua em todos os municípios do Estado. O segundo anúncio, conforme o governador mencionou, é em relação ao Grupo Empresarial Solidário, que é composto por 362 empresas e fundações da iniciativa privada, que somente na manhã de hoje contribuiu com mais de 50 milhões entre serviços, produtos e recursos financeiros. Todas as contribuições estão sendo destinadas a ações de proteção social e de saúde do governo do Estado, justamente voltadas a essa parcela de mais baixa renda da população, sobretudo as que vivem em comunidades. Até hoje, até a data de hoje, o Comitê Empresarial Solidário já doou 717 milhões de reais para o Estado de São Paulo. Essa mobilização não encontra paralelo na nossa história, muito sensibilizante, muito relevante em momentos como esse que estamos vivendo. E, finalmente, o terceiro anúncio, o governo do Estado de São Paulo implanta 50 novos centros de acolhida para pessoas em situação de rua. São centros temporários de abrigamento que poderão ter seus itens, inclusive patrimoniados pelos municípios. Os municípios foram priorizados conforme a dimensão da população de pessoas em situação de rua. Os centros contarão com os seguintes itens. Camas, colchões, travesseiros, lençóis, cobertores, toalhas, máquinas de lavar, micro-ondas, instalação de chuveiros elétricos e guarda-volumes. Acompanha um manual orientativo para implantação elaborado em parceria com a Secretaria da Saúde, nosso secretário José Henrique Guerman, coordenando esse trabalho com todas as informações sobre os cuidados sanitários em relação ao coronavírus. Ao longo destes 70 dias, mais de 30 ações e novos programas integram o plano de proteção social do governo do Estado. Obrigado. Obrigado.